Tem um calor desse assalto, hein? Como fazer assalto, ó, o assalto tá lá em cima no caminhão, ó, patrola, ó como que tá ficando aí, ó, o rolinho ali, ó, socar, e a orelha aqui, ó, pro bagulho de jogar óleo no rolo, e na roda, ó, pra não grudar. Ah, mas tem mais um recruta lá, um abiquete lá, no fundão lá. Ó a chuva, tá chovendo ali, ó, e nós aqui, ó, véi.